Tal, 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 almoçarada em lolé, as coisas entusiasmam-se e acabo por ir jogar bowling com o meu primélio, aquele que tem a bola. Vocês sabem, aliás. Vem-nos jogar tanto, não é pá? Ai, a saudades do Helio, meu gajo é ganda maluco. Bem, vamos pedir qualquer coisa para comer, ou não? Ui, não, ainda estou cheio. Almoçarada em lolé, estás maluco. Ainda estou cheio. A sério? É pá, eu é a esta hora, dá-me sempre uma família. Digo demais, o que eu vou pedir é uma alheira de caça. Momentos de indecisão entre um pastel de nata ou um Dom Rodrigo num castelo de prata. Incomente que me emendem em menta que a merendas não retrata. Eu sou exigente, prudente, perpetente, num momento pertinente da rolha do alimento, na escolha da folha do meu folhas pretendente. Não, caga, mano. Só quero um café. Olha, vai na volta, até vou querer aqui uma tarte de limão. E um galão. Bem, puto, sentiste o que este gajo fez? Puto, tu tens noção que isso rimou? Tu parecias o Alexandre O'Neill. Tu parecias o Luís de Camões do século XXI. Eu digo-te uma coisa, se depender de ti, e se trabalhar, se tu quiseres, tornas-te no próximo sem-me-da-quide. Tu não tens noção, pá? Depende de ti. Pá, encontra-te, man. Quais sentir o que é que são dicas a sério? Eu, nos entretantos, sou só mais um entretantos, mas eu tenho tantos encantos em recantos que tu desconheces e conheces as teses escritas em teses bíblicas, cínicas e mitas bem-mínicas e dizes não gostar de pitas e pitas, mas desejas e pitas as pitas. É pá, Alberto, não te humilhes. Deixa fazer quem sabe.